Então, canta de Pedro Mendes, interpretada por Pedro Mendes. Se Mendes espanta, então canta. Cante pra mim, cante pra você, cante pra você, cante pra mim. Cante pra mim, cante pra você, cante pra mim, cante pra você, cante pra mim. Você fez a vida que nessa vida tem que prestar muita mais muita atenção. O que você faz com a sua cabeça, com o seu espírito, seu coração. A gente engole a fumaça que vai pra cabeça, que vai pra sangue, que vai pro pulmão. Depois do instante, vem a baralóia, vem também o medo, vem a depressão. Mariversa, baralóia, bari, 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 bari. Eu digo que a dor vai embora, mesmo na hora, porque você sempre quis. Só o fim, só o fim, canta em mim, canta em mim, canta comigo que a gente ama e pode ser feliz. Fica, canta, 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 canta. Fica, canta, canta. Fica comigo que a dor vai embora, mesmo na hora, como o povo sempre quis. Só o fim, só o fim, canta em mim, canta em mim, canta comigo que a gente ama e pode ser feliz. Fica, canta, canta em mim, canta em mim, canta em mim, canta em mim. Fica, canta em mim, 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 canta em Que a mão vai embora Pelo mundo apaga Como você sempre quis Solte, só faz, enfim Canta em ti Comigo que a gente ama E pode ser feliz Então, anda Então, anda Comigo que a mão vai embora Pelo mundo apaga Como você sempre quis Solte, só faz, enfim Canta em ti Canta comigo Que a gente ama E pode ser feliz Então, anda Canta 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 Valeu Vale a pena Para a gente Funciona Valeu Grande bem Canta 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 Canta